E aí, voltamos pessoal, olha que legal, já estamos de volta, essa é a aula 34.2, a última! Ai meu Deus, a série Tomate chegou ao fim na sua primeira temporada, dá um like aí se você gostou da série. Gente, foram várias aulas do Tomate, mas porque a cultura do Tomate cresce muito no Estádio Rondônia e com certeza você trocou muita experiência conosco aqui, mas qualquer dúvida que ainda tenha ficado, manda pra nós, tá? Pessoal, vamos fazer uma revisão da aula 34.1 agora, né Jeff? É, isso, 34.2, que nós vimos na aula 34.1, é que você falou certo, eu que errei, 34, é que eu falei assim, não é 35, não, é a parte 5, é a parte 5, que é a 34, muito Muito bem, olha lá no slide, vamos ver o que nós estudamos na aula 34.1. Temos o mercado, produtos sobre produtos do Tomate e o escoamento. É, olha aqui pra nós pessoal, tem mais uma aqui de revisão ou não? Não, não, só essa mesmo, daqui a pouco a gente lança a atividade. Ih, não, aperta aí Dani! Fiquem de olho, agora a gente vai fazer aquela revisão, é só que é o tete a tete, porque daqui a pouco vocês vão cair fazendo a atividade de vocês. Então professor, nós realizamos a nossa atividade, o que nós vimos na aula? Posso falar um negócio? Oi. Lembrando que você falou de escoamento, produção, então eu gosto do produto, o Tomate lembra das primeiras aulas que você disse que é um dos produtos mais consumidos no mundo, né? Que o Tomate é muito utilizado pra suco, pra molho, não é? O ketchup que é utilizado no mundo inteiro, em lanches, no mundo inteiro, em receitas na culinária, no mundo inteiro. Então o Tomate, por isso que foram tantas aulas sobre ele, ele é um produto mundialmente conhecido e Rondônia produz variáveis, né? Variedade de tomate, né, Géber? Isso. Gente, lembra? Chega no mercado, tem que ter um tomate pra vender? Tem que tomar... O que nós vimos na aula? Mercado. Então no mercado, o que nós abordamos? Planejamento. Pra você instalar a cultura do tomate, a produção de tomate, primeira coisa, verificar o que que tá sinalizando na cidade. É o que? Você vai direcionar o tomate para o mercado, para a feira ou para a indústria. Se você for fazer pra indústria, aí tem que verificar qual é o tomate que a indústria quer. É pra fazer suco, fazer extrato, fazer molho. Que aí tem o que, professor? O que que isso implica na instalação? Espaçamento. Preparo do solo é diferente. O espaçamento entre linhas e entre plantas é diferente e também a variedade que você vai estar utilizando. Professor, mas eu não posso produzir três ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque as doenças são incomuns. A não ser que você esteja realizando tomates híbridos. Lembra? Quando você fazer produção de tomate híbrido, você pode fazer o consórcio dos híbridos, mas aí tem que ver todo o processo. Prof, e o escoamento desse tomate? Por quê? O que que tem que planejar? O híbrido, ele tem período de amadurecimento que é período de colheita diferente. Então, tem que deixar tudo pronto pra... Ó, em 95 dias, aí você tem 120 dias para o tomate cereja. Então, aos 125 dias, começa um trato cultural que é a colheita. Vamos dar esse exemplo. Só que o outro híbrido ainda está na floração. E aí você tem que precisar de mão de obra, verificar os insumos agrícolas que você vai estar utilizando. Insumos, professor, os fertilizantes que são adicionados na época da floração, que você não vai estar utilizando em uma outra linha de cultura. Então, tem que ter espaços diferentes e entre esses espaços nós colocamos aquele muro verde, que você pode estar fazendo também, não com plantação de árvore, mas arbustos ou outra cultura, intercalado. Um deles é o quê? A produção de... Minha, 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 maracujá. Não é tão bom. Você pode realizar isso. Isso mesmo. Nós estamos falando aqui para vocês que como eu vou plantar tomate, isso é para quem está iniciando, galera, não para quem já é produtor, o escoamento, o processo do escoamento, professor, eu vou usar o produto, eu posso, eu posso, eu mesmo, eu planto e eu tenho a minha pequena indústria em casa, se eu for direcionar ele para empresas. Empresas não, errei, como é que é? Na verdade, agroindústria. É, agroindústria, e o processo, eu vou vender a polpa. E tu sabe que tem um salaminho recheado de tomate seco aqui em Rondônia, que está ganhando o mercado? Olha, ó, ó, obrigado, Daniel. Nossa! Eu gosto que a Ana Dani sempre aparece aqui na aula conosco, ela me lembra. Ah, eu amo aquele salaminho com tomate seco. Tem pessoas que falam de aquele compota, que é aquele tomate seco e oferta para o mercado local. Gente, eu amo tomate seco, amo tomate seco. E o salaminho recheado com tomate seco aqui da nossa agroindústria é fenomenal, uma delícia, parabéns para quem está fazendo, tá? Pessoal, foi a revisão da aula 34.1, tá? Essa é a aula 34.2. A gente vai deixar você fazendo a atividade aí rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para corrigir junto contigo, né, Jefferson? Perfeito. Olha lá, voltamos para corrigir a atividade. A questão agora é tomate, pessoal. Chegamos ao fim de várias aulas sobre tomate e essas são as questões que você já respondeu, hein? Estou acreditando nisso. Sobre tomate. Olha a questão 1, hein? Rapidinho, simples, direto e reto, né? Caracteriza o mercado do tomate. Deixa eu soltar a resposta, Jefferson? Sim. Olha lá. O mercado do tomate e de tomate no Brasil é bastante variável em função da oferta e demanda do fruto. Tanto para o tomate in natura, o tomate mesmo ali tal, inteirinho, quanto para o tomate com finalidade industrial, tá bom? Então, em situações em que a falta de produtos, preços atingem os maiores patamares. Olha para nós aqui rapidinho. É tão interessante quando sai na TV, né, ou na rádio, o preço do tomate subiu. Corre todo mundo para o mercado para comprar tomate. Quem é o vilão? Quem é o vilão? Há chuvas, né? O clima sempre é o vilão. É, culpa se é alguma coisa, né? O tomate, ele é bem vendido, todo mundo chega numa feirinha ou no mercado médio ou no mercado grande, vai, os olhos vão no tomate. Se você não vê o tomate, você já, nossa, não tem nem tomate, né? E é um impacto. Consumimos muito tomate. Vamos lá. Professor, porque essa questão, lembra na nossa aula de mercado? Vamos lá. O tomate, a cultura do tomate, nós vimos nas nossas aulas que ele está atrelado ao clima. Atrelado totalmente, mas dependente. Significa que o produto no final, o valor do produto no final, ele é repassado direto ao consumidor, instantaneamente. Mas, em que sentido, prof? Porque todas as outras culturas também são atreladas ao clima. Lembra do... Não é bem... Lembra da soja? Lembra do arroz? Lembra do feijão? São grãos. E os grãos, meus queridos, eles estão armazenados no silo. Aí, o professor, não é aquilo que o senhor conversou com a gente? Ele está armazenando um grão lá, aí, aquele grão é de uma safra anterior. E a safra que está sofrendo agora, não chegou nem no silo. Como é que tem esse reajuste? Quando sobe, eles falam da soja, que é uma coisa que nós discutimos de cinsala, né? Lá na nossa aula sobre grãos de silo, que tem esse negócio de oferta e procura. Então, ocorre um reajuste aí um pouco e a gente discutiu lá na sala. No tomate, não. No tomate... O tomate é um fruto, mas nas leguminosas, de hortaliças, que eu estou falando de hortaliças, eu não estou falando... Eu sei que a soja é um legumizinho lá, mas eu estou falando de hortaliças. Que alface, tomate, coentro, pepino, cenoura, eles são afetados por causa do processo de... De conservar o fruto até o mercado. Não tem um silo para armazenar, entendeu? Para fazer esse jogo de mercado. Não tem. Então, na hora que você produz, ele vai direto para o fornecedor. E aí, dependendo como ele é atrelado ao clima, dependendo se naquela safra teve muita chuva, ou então, dê uma diminuição na produção ou na qualidade, isso é repassado totalmente para o mercado. Totalmente, diretamente para o produto. Não tem como você armazenar. E o consumidor sofre com a alta dos preços. Então, isso... Também com a baixa, né? Promoção de tomate. A oscilação do valor, mora o tomate, mora a cebola, quem é o vilão, né? Mas nós entendemos lá na nossa aula que a gente estava falando sobre isso. Oferta e procura e também atrelado ao clima. Na verdade, a gente entra no quesito planejamento. Porque nós sabemos, aqui em Rondônia, as variações climáticas que estão por vir. Então, tem um planejamento para a tua safra, para a tua entre-safra. Então, é o seguinte... É o planejamento. É o planejamento. Eu já sei que vai chover naquela época. Mas aí... Então, já sei que vai ter alta ou baixa nos preços. Lembra quando a gente conversou do planejamento na aula? Que a gente planeja as coisas, mas aí a gente entende as alterações climáticas. Você planejou, a gente espera que o clima seja aquele... A chuva, a quantidade de chuva no ano seja... Mas aí, através de uma atividade que nós sempre estamos reforçando aqui. Tem como fazer atividade agropecuária sem alterar o clima? Tem. Por isso que é aquela conscientização, né, Dani? Porque a gente planejou, mas, professor, a gente esperou. Chuva não teve. Ou a gente esperou a estiar e teve chuva. E são alterações climáticas, mas sempre colocando 5%. Tem aquele negócio. Coloca 5%, que é o que você espera sofrer alguma coisa, alguma alteração. Isso. Senão você vai ter problema, hein, gente? Vamos para a questão de número 2, então, pessoal. Olha a questão 2 no quadro. Quais as expectativas para o mercado do tomate? Expectativo, hein, o que pode acontecer. As expectativas iniciais são de área praticamente estável na tomaticultura, com ligeira tendência de recuo, que pode ocorrer na segunda parte da temporada de inverno, menos 1,9%, mais ou menos, né? E nas regiões acompanhadas pela hortifruti sépia. O que é isso? É a sépia. Sépia? É, do região centro-oeste. Pronto. Que é onde a gente tem como base. Tá bom, que é uma tipo referência. Isso. Né? Com o ano todo de 0,04%. 0,4%. Aqui, galerinha, lembra lá na aula que nós conversamos. Expectativo. Isso. Lembra lá na aula que nós conversamos aqui. Volta para nós aqui, por favor. Olha só. Professor, inverno, lembra? É o nosso inverno amazônico. Inverno amazônico para nós é diferente. Que é lá, começa umas pancadinhas de chuvas isoladas em outubro, mas final de novembro. Deixa. Pega em dezembro também. Vai deixar de fornecer o tomate para o mercado? Não. O que acontece? Ele aumenta de preço porque o custo também é... O custo aumenta, professor. E pede muito, né? É. O custo aumenta por quê? Porque a infraestrutura é diferente. É. Porque na época da chuva aqui na nossa região, que é no final do ano, que nós chamamos de verão amazônico, que é o inverno amazônico, é estufa. É dentro de estufa. Tem muita perda também. Então, é. Aí você tem que... Para quem tem o investimento de colocar uma estufa, aí isso dá um valor maior ao produto. E para quem não tem, também aumenta porque pode ter algumas percas não esperadas. Então, por isso que nós temos essa flutuação em cada região. Aí o valor é repassado para o produto diretamente, chega diretamente no mercado, mas é muito rápido. E aí o que nós observamos, Dani? Que na nossa região, nesse período, a maioria do tomate que é fornecido aqui, ela vem de outras regiões, não da nossa. É verdade. Vamos para a questão de número 3, gente. Questão de número 3. Caracterize os atomatados. Meu Deus do céu. É, lembra, nós falamos na aula que o tomate vai servir para quê? Então, o que é um atomatado? O que é um atomatado? Segundo a Anvisa, são os produtos elaborados a partir do tomate. Obtidos por secagem, desidratação, laminação, que é o corte, né? Enfatido. Coxão, fermentação, concentração, congelamento. Outros processos tecnológicos considerados seguros para a produção de alimentos. Isso de acordo com a Anvisa. Olha aqui para nós. Lembra que tem praça... Então, tudo isso é atomatado. Isso, para ser considerado que é ketchup, ele tem que ter tantos porcento. É obrigatório ter outros porcento de concentração de tomate. O resto, eles podem fazer até com amido, acredita? É, sim. E aí, por isso que muitas pessoas, muitas pessoas que é da área da... Culinária. Culinária, principalmente pizzaiolos, ou quem faz macarrão, né? Essas coisas. O bem que coloca ketchup, eles não aguentam. Porque uma coisa é o molho, uma coisa é o extrato e uma coisa são os sucos. Tem classificação e regulamentação da Anvisa, tá bom? E, principalmente, hoje, nós falamos lá na aula... Já tem ao sugo, tomate ao sugo, morro de tomate ao sugo. É, tem uma coisa que eles estão falando agora... É uma variedade, né? É, quando eles estão falando agora sobre... Concentração, não. Como é que faz para conservar? Conservar o tomate, o bom molho, o molho de tomate, o extrato, desculpa, o extrato de tomate, tem que ter uma regulamentação da Anvisa, que é a concentração de sódio. A menor concentração de sódio possível. Como é que eles estão alterando isso? Retirando o sódio, conservantes e colocando especiarias no lugar para auxiliar. Então, está tendo essa mudança, que nós vimos lá na aula, aí eu coloquei essa questão aqui para relever. Na verdade, toda a indústria tem um prazo final para reduzir sódio nos alimentos em conserva, né? No mercado, quando você vai, você olha, assim, parte de molho de tomate, o extrato, você vê uma variedade, assim, meu Deus, com pedaço, sem pedaço, tanto por cento, tanto por cento. E tem, agora, é tudo naquelas... Como é que chama? Não, tem garrafa, tem lata, tem caixinha, tem copinho, tem todo... É, caixinha, e aquele que a gente rasga, assim, né? Que parece alumínio. Caixi. É, caixi. Tem vários tipos. E agora vai começar a aparecer aqueles em pote, Dani, sem ser aquele de copinho. É, de vidros. De vidro. Mas é... É, caixinha, igual tampa de azeitona, de palmeta. Então, para tirar esses conservantes, nós vimos na aula que o tomate vai vir em pedaços, junto com... Não vem aquela coisa homogênea, que é bem cremosa. Vem no extrato. É, vai vir em pedaços com condimentos, para tirar o conservante. É, já tem vários. Com condimento com conservante. É, já está chegando vários, assim, né, pessoal? É. Ai, que legal, eu tenho até vontade de comer macarrão com molho de tomate. Olha aí. Olha para a próxima, então, questão 4. Questão 4. O que determina a legislação acerca do ketchup? Olha lá. Especificamente. Segundo a legislação, o ketchup é um molho preparado com polpa de tomate, temperado com especiaria, sal e açúcar também. Mas que pode conter outros ingredientes, como óleo, ovo, limão e vinagre até. É obrigatório que contenha um mínimo de 35% de matéria seca. É obrigatório. É obrigatório. É permitida a adição de amido na quantidade de 10%, mas é necessária a declaração na embalagem de ter o adicionado. Aí que tal, porque alguns ketchup são mais carros do que o outro. É, por quê? Menor quantidade de amido. De amido. Então, sabor. Tem mais tomate. A palatabilidade é totalmente diferente. Até a cor. Isso. Tem uns que é só cor. Tem uns que é só cor e amido. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma coisa assim, pessoal. Tem um sabor e tem o sabor e a qualidade. Tem a qualidade do sabor, tem a cor. Então, a indústria alimentícia, sabendo tudo isso, também o público ao qual se destina. Tem pessoas que sentem mais, gostam mais do que contenham mais amido. Sentem mais, ah, esse é mais gostoso. Outros, não. Isso. O sabor do tomate intenso, tem gente que não gosta. Então, é realizado isso só para o cliente saber a concentração. E na embalagem vai me dizendo o que tem ali. E também justifica o valor, né? É igual quando, eu vou fazer, como você sempre faz na aula, uma comparação com o azeite. O azeite de oliva. Lá na embalagem é bem virgem, extra virgem, para salada, com o adicionado de outros óleos. Também que você falou disso. Tem uma aula, uma aula extra aqui na IBAZ, é porque eu estava lendo, lendo e vi uma reportagem. E eu me lembro quando a gente começou pela primeira vez a dar aula aqui, desde 2017. Uh, 16. É 17 você, eu entrei. É, você também. É, eu entrei também, 16. Aí ele me fez o convite, eu estive aqui. E as aulas já estão, né? Nós estamos mandando as aulas. Caminhando, bem. Caminhando. E eu vi um assunto que eu me lembro, como eu falei, sobre piscicultura pela primeira vez. Eu não tinha piscicultura aqui no estado de Rombônia. E agora eu vou lançar uma outra aqui, que é a produção de... Dendê? Não. Azeite de oliva? Azeite de oliva. Que legal. Aí o pessoal fala assim, não, o menino está doido mesmo. Aqui no estado de Rombônia vamos começar a produzir azeite de oliva? Já pensou? Vocês vão ver que já tem, sim, experimentos. Sempre. Vai ser um sucesso. Sempre com a agricultura familiar. Claro. São ousados. Tem, já tem famílias aqui no estado de Rombônia que trouxeram as vibeirinhas. Gente, quando nós começamos a plantar uva, todo mundo achou estranho. Uva em Rondônia? Ah, o gordão! Morana em Rondônia? Ah, o gordão. Algodão em Rondônia? Agora vai ter azeite em Rondônia? Só que, o que eles estão testando, galera? Vamos fazer esse spoiler rapidinho. Estão testando porque a gente sabe que a palatabilidade da... Do azeite? Do azeite! É pra quando nós temos um sistema de... Tempo de estiagem. Então, está chegando agora os híbridos aqui no estado para o período sério. Ai, eu me dei água na boca. Eu amo o azeite mesmo. O azeite mesmo é tomada in natura. É com pão. Você tá com pão, azeite. É isso mesmo, Dani. Nossa, até o cheirinho dele. Do azeite mesmo. Olha, o azeite mesmo. É, porque uma coisa você faz. Como tem a apuração da nossa pimenta aqui, a Amazônica, no... Inconserva? Inconserva, que a pimenta tá aquele negócio amarelo. Do cupi? Do cupi? Pensa a apuração da pimenta no azeite. Isso é uma próxima aqui na Amazônica. O alecrim também. Fazer isso, Dani. Colocar aromas e sabores no azeite. Ai, deu fome. Eu vou comer uma torradinha com azeite na caponata. Pessoal, essa foi a aula 34.2. Você gostou? Eu gostei. Tu gostou, gente? Perfeito. Ó, se preocupa na aula próxima. Agora a gente vai iniciar a cultura do maracujá. Eita, gente, olha. Nós esperamos você na aula 35. Isso. Isso. Deixe teu comentário. Envia tuas fotos. Envia o nome dos teus colegas. A gente mostra aqui na aula pra você, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.